Queridos, quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, do verso 18 em diante. Hoje à noite eu deveria falar sobre Romanos 8, falarei amanhã de manhã, se Deus permitir. Hoje à noite, sobre Efésios, capítulo 5, que eu creio que é um tema, é um versículo, uma passagem que não poderia faltar num evento que celebra, que fala a respeito do poder do Espírito Santo. Então, vamos lá. Vamos ler do verso 18 em diante do capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Isso porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor Deus, mais uma vez pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, e de que maneira ela se aplica a nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu essa passagem no final da Carta aos Efésios, onde ele está trazendo algumas orientações práticas aos membros daquela igreja. E depois de falar dos privilégios que nós temos em Cristo, especialmente nos capítulos iniciais, ele começa a falar das nossas responsabilidades, dos deveres que são próprios daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Então, a partir do capítulo 4, ele começa a falar da unidade do Espírito, ele começa a falar de dons espirituais, depois ele entra no processo de santificação, como nós devemos viver uma vida santificada, e depois ele caminha pelo lar cristão e o desempenho dos servos de Deus no meio da sociedade, terminando com aquela exposição conhecida a respeito da armadura de Deus. Eu quero focar somente na parte onde ele orienta os crentes, no verso 18, a serem cheios do Espírito Santo, vendo, primeiro, o que é que ele quer dizer com isso, o que é que significa ser cheio do Espírito Santo, no pensamento de Paulo aqui, segundo, de que maneira nós podemos nos encher do Espírito Santo, e terceiro, quais os efeitos práticos de uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Eu creio que esses três pontos, eles são essenciais para nós entendermos o tema desse encontro e as implicações para os nossos dias. Portanto, eu peço que você siga com atenção, em oração, pedindo que o nosso Deus traga iluminação ao seu entendimento para a compreensão dessa passagem. Em primeiro lugar, então, vamos ver o que é que Paulo quer dizer com encheivos do Espírito, como nós lemos aí no verso 18. Eu creio que a primeira coisa a ser notada é que quando Paulo fala do Espírito Santo, ele está falando da terceira pessoa da trindade. Embora a metáfora que ele esteja usando aqui, encheivos do Espírito, possa sugerir que o Espírito Santo é um líquido celestial e que nós somos grandes reservatórios dentro dos quais Deus derrama esse líquido que é o Espírito Santo, ele, na verdade, é visto, é entendido e crido como um ser pessoal. O Espírito Santo é pessoal. Ele não é um líquido, não é um gás, não é uma força que vem de Deus, mas ele é a terceira pessoa da trindade. Isso aqui é importante porque tem pregadores e pastores que falam e pregam como se eles tivessem domínio sobre o Espírito Santo e pudessem controlar ou manipular o Espírito Santo, tipo jogar o Espírito Santo, soprar o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma coisa. Mas o Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa. Então, estar cheio do Espírito Santo é estar debaixo do domínio do Espírito Santo e não o contrário. Você nunca vai chegar a um ponto de espiritualidade que você vai manipular, controlar ou dizer ao Espírito Santo o que ele vai fazer, quem ele vai curar, aonde ele vai se revelar. Não é interessante que no Novo Testamento os apóstolos nunca marcaram reunião de cura? Sabe por quê? Eles não sabiam quando o Espírito Santo ia agir, porque eles não tinham controle sobre o Espírito Santo. eles eram controlados pelo Espírito Santo. Segunda observação aqui, é que quando Paulo diz encheiros do Espírito, ele está falando da terceira pessoa da trindade, ele não colocou aqui o adjetivo santo, que é o adjetivo que caracteriza o Espírito e o faz diferente dos demais Espíritos. A mesma palavra Espírito no grego é usada no Novo Testamento para se referir ao Espírito humano e aos Espíritos imundos. O que faz a distinção do Espírito de Deus em relação a esses dois é o apelativo santo. Esse é o nome dele, Espírito Santo, em distinção aos Espíritos imundos e ao Espírito pecaminoso do ser humano. Por que isso é importante? Porque quando Paulo fala encheiros do Espírito Santo, já se pode depreender, já se pode inferir que o primeiro efeito de alguém que está sob o controle do Espírito será santidade. Por isso, é a primeira e mais importante característica que nós devemos procurar no que diz respeito ao poder e a ação do Espírito Santo em nós é a santidade, porque ele é o Espírito Santo. Se alguém está cheio do Espírito que é santo, é óbvio que a primeira evidência disso vai ser não experiências, embora elas possam ser bem-vindas, mas santidade de vida. No casamento, nas relações sociais, como nós vamos ver aqui, na criação de filhos, na relação marido e mulher e assim por diante. Uma terceira coisa que nós queremos observar aqui, aliás, perdão, já vamos para o segundo ponto. Eu queria, nesse primeiro, ser muito breve, eu queria que lembrássemos dessas duas coisas. Quem é o Espírito Santo e agora, o que é que significa ser cheio dele? Bom, talvez a melhor maneira da gente entender o que é que Paulo quer dizer aqui com essa expressão, enchei-vos do Espírito Santo, é observando que essa ordem, ela está ligada a uma ordem anterior. Veja que Paulo começa dizendo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, ele está fazendo um contraste que só é verdadeiro porque existe um ponto de analogia. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é parecido com ficar bêbado, só que é ao contrário. Uma pessoa que está cheia de vinho, ela está bêbada, as suas palavras, suas reações, emoções, decisões, as suas escolhas serão influenciadas pelo álcool, a tal ponto de que, no dia seguinte, a pessoa nem vai lembrar o que é que ela fez. Fez um monte de besteira, disse um monte de coisa errada, das quais ela vai querer se arrepender depois, mas ela nem lembra porque estava debaixo do domínio do álcool. Não é verdade? Funciona da mesma forma. Não vos embriagueis com vinho. Ou seja, em vez de vocês viverem embriagados com o vinho ou qualquer outra coisa, vocês vivam cheios do Espírito Santo. Portanto, existe um paralelo. E esse paralelo significa que, se você estiver cheio do Espírito Santo, a semelhança da pessoa bêbada, você, o que você pensar, o que você disser, as suas escolhas, as suas decisões, a sua consciência, tudo estará debaixo da influência e da ação do Espírito Santo. Com uma diferença, quanto mais bêbado você ficar, menos controle você vai ter sobre você. Tanto é que Paulo fala que isso é uma vida que leva à dissolução, à inutilidade, literalmente, à inutilidade. Enquanto que, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais domínio próprio você vai ter. Não é verdade? É por isso que eu não entendo como tem pessoas que identificam a presença do Espírito Santo pela bizarrice da atitude das pessoas. Então, para essas pessoas, quanto mais estranho for, mais cheio do Espírito Santo a pessoa é. Aí o cara sobe em pau de sebo durante o culto, planta bananeira, dá salto triplo mortal e aí vai dizer que está cheio do Espírito Santo. Mas eu acho que, por aqui, quanto mais cheio do Espírito, em oposição a estar embriagado, mais domínio próprio a pessoa tem. Mais santa ela vai ser nos relacionamentos, nas conversas, em tudo que ela faz. Não vamos confundir bizarrice, estranheza, coisas absurdas com a plenitude do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem, não, mas lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, a multidão olhou para eles e disse que eles estavam bêbados. Sim, mas não porque eles estavam plantando bananeira, mas porque eles estavam falando coisas que a multidão, alguns da multidão não estavam entendendo, como pessoas bêbadas falam, não tinha ninguém ali procedendo de maneira bizarra, caindo no chão, rolando no chão e coisa dessa natureza. Quanto mais cheio do Espírito Santo nós formos, mais humanos nós seremos, mais gente nós seremos, mais pessoas nós seremos, porque nós seremos curados, protegidos, abençoados de todas as bizarrices que o pecado introduziu na nossa natureza e seremos mais semelhantes ao Senhor Jesus, o homem perfeito, que é isso que o Espírito Santo quer produzir em nós. Então, em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo é entendido à luz desse paralelo com o ficar embriagado e significa estar debaixo do domínio, do controle do Espírito Santo que produz domínio próprio e santidade de vida. Mas também a gente pode entender o que significa ser cheio do Espírito Santo à medida que a gente observa como Paulo ensina a igreja de Éfeso de que forma eles podem receber essa plenitude. As coisas estão entrelaçadas aqui. Então, agora, entrando já para a terceira parte do que eu quero dizer para vocês nesta noite, nós vamos ver como Paulo orienta a igreja de Éfeso a ser cheia do Espírito Santo e, ao fazer isso, nós vamos perceber mais ainda o que é que significa ser cheio do Espírito Santo. Algumas observações eu quero fazer sobre a palavra enchei-vos. É, obviamente, um imperativo, é uma ordem. Paulo aqui não está dando um conselho, Paulo aqui não está dando a sua opinião, Paulo aqui não está pedindo, Paulo aqui está determinando. Isso aqui é um imperativo. Imperativo é o modo do verbo grego ou de qualquer língua em que se espera uma aquiescência, uma submissão ao que está sendo dito. Então, quando Paulo está dizendo enchei-vos, ele espera ser obedecido nisso. O que introduz um ponto muito interessante, que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção que você tem. Infelizmente, há algumas décadas, se tornou muito popular no meio evangélico a teoria do crente carnal. Pessoas que estavam salvas, mas eram carnais. Elas iriam para o céu, mas iriam entrar como em 1 Coríntios, capítulo 4, onde o apóstolo 3, onde o apóstolo Paulo fala daqueles que eram salvos pelo fogo. Então, tinha-se essa ideia de que você era crente, mas que você ia para o céu porque você tinha fé em Jesus, mas não ia receber galardão nenhum. Você era um crente carnal. Estava salvo, mas andava na carne. Bom, carnal, em 1 Coríntios, é onde o termo é usado para se referir ao crente, não tem nada a ver com ética, nem moralidade, tinha a ver com idade espiritual. Paulo chama de carnal os Coríntios porque eles eram crianças em Cristo. Eles eram novos convertidos. Então, não tem isso de você dizer eu sou crente e eu só quero entrar no céu, eu não quero galardão. Não, você não tem opção. A ordem é que você seja cheio do Espírito Santo. Não existe outra alternativa para você. Ou você está cheio do Espírito Santo hoje à noite ou você está em pecado. você está desobedecendo a palavra de Deus. Está desobedecendo a palavra de Deus. Vocês vejam como nós temos dois pesos e duas medidas. Qual o primeiro imperativo aqui desse verso? Não vos embriagueis com vinho. É uma ordem também na língua grega. Se chegar alguém bêbado na sua igreja no domingo de manhã, um membro da igreja embriagado, o que você vai fazer? A Bíblia está dizendo, não vos embriagueis com vinho. O sujeito vai ser chamado no gabinete do pastor, vai ser chamado no conselho, ele vai ser processado, vai ser até expuso da igreja. Mas, então, a gente olha para quem está bêbado, lembra da ordem, não vos embriagueis e disciplina o cidadão. Agora, todo domingo tem crente chegando na igreja que não está cheio do Espírito Santo e o que a gente faz? nada. Dois pesos e duas medidas, porque são dois imperativos na língua grega, inclusive no mesmo versículo. E nós não nos importamos, nós associamos espiritualidade com outras coisas e não prestamos atenção naquilo que nós estamos recebendo aqui. Esse imperativo, ele está num tempo do verbo, que é o tempo presente, imperativo do presente, que geralmente indica alguma coisa para ser feita constantemente. Poderia ser traduzido como encheivos continuamente do Espírito Santo. Essa seria uma tradução correta também. Por que que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque a plenitude de ontem não serve para hoje. Experiências suas que Deus lhe deu mês passado não servem para hoje. Você tem que estar cheio hoje. Lembra que o maná ele caía suficiente para cada dia. Você não podia armazenar para o dia seguinte. Então, por isso que Jesus disse e ensinou a gente a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a plenitude de ontem não serve para hoje. Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja que teve um grande avivamento espiritual. É só você ler no livro de Atos a história do nascimento da igreja de Éfeso. Deus derramou o Espírito Santo na cidade de Éfeso de uma maneira tão forte que é o único lugar no livro de Atos que diz que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. É a única vez que aparece no Novo Testamento essa expressão milagres extraordinários. E foi lá em Éfeso onde Paulo pregou bruxos e bruxas feiticeiros se converteram queimaram seus livros em praça pública um grande avivamento um grande derramar do Espírito Santo aconteceu naquela cidade e os efésios experimentaram o grande poder do Espírito Santo. Três ou quatro anos depois Paulo escreve essa carta para eles e diz enchei-vos do Espírito. A experiência de quatro anos atrás aquele glorioso avivamento já tinha passado e a sua glória já tinha ido nós precisamos ser cheios todo dia e enchei-vos continuamente do Espírito Santo. Uma outra coisa relacionada com a plenitude do Espírito que vocês podem perceber aqui é quando a gente olhando o contexto a gente percebe que essa ordem de Paulo aqui no verso 18 faz parte de um quadro maior que eu já comecei a falar para vocês eu disse que no capítulo 4 começa a parte prática da carta e na verdade a partir do verso 17 Paulo começa a falar sobre a santificação e ele chega no verso 21 se você quiser abrir aí comigo no capítulo 4 a partir do verso 21 e Paulo fala da dinâmica da santificação como é que nós nos santificamos e é relativamente simples a figura que Paulo vai usar aqui ele diz a partir do verso 20 não foi assim que aprendestes a Cristo se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus agora vem no sentido em que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano vos renoveis do espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade Paulo aqui está usando uma figura que todo mundo entende porque despojar aqui é a mesma coisa é o mesmo verbo de tirar a roupa tirar a roupa despojar-se tirar uma roupa a figura é a pessoa chega em casa com a roupa que ela passou o dia todo tira a roupa suadinha suja fedida do dia todo toma um banho se renova verso 23 e aí põe uma roupa nova então essa figura do trocar de roupa intermediada por uma renovação uma limpeza no meio é o que Paulo está usando aqui para dizer como é que funciona a santificação no dia a dia veja como ele explica em seguida por isso verso 25 deixando a mentira espojar-se da mentira fale a verdade cada um com o seu próximo é a roupa nova não basta você deixar de mentir você tem que aprender a falar a verdade por quê? porque somos membros uns dos outros a partir daqui Paulo vai desenvolver com vários exemplos verso 28 quem roubava não roube mais faça com as mãos o que é bom para que possa acudir o necessitado não saia da vossa boca nenhuma palavra suja mas só saia palavras que edificam para que transmita graça entende? o tempo todo ele vai fazer isso aqui não faça isso mas faça isso por esse motivo e aí vai pelo capítulo 4 entra pelo capítulo 5 até chegar no verso 18 que é o nosso versículo não vos embriagueis com o vinho ou seja é o negativo despojar-se do velho homem mas enchei-vos do espírito que é o positivo revestisse de Cristo porque no vinho há dissolução o motivo apresentado ou seja é dessa forma que eu me encho do espírito santo notou a sequência? eu não posso me encher do espírito santo enquanto eu primeiro não resolver o problema do vinho porque a sequência não é essa se dispa do velho homem se renove e se revista do novo homem que é Cristo eu não posso me revestir de Cristo enquanto não me despide de Adão que é o velho homem de onde vem minha natureza pecaminosa então isso na prática significa que antes de eu ser cheio do espírito santo eu tenho que primeiro resolver o problema da cachaça na minha vida e você pode trocar aqui vinho por sexo dinheiro o ego fama popularidade todos os demais ídolos que estão no seu coração o que é um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração a quem você dá seu afeto seu coração seu esforço sua vida as melhores das suas intenções seu tempo aí faça essas perguntas a você e você vai saber quem é um ídolo do seu coração eu não posso ser cheio do espírito santo sem primeiro resolver o problema do pecado na minha vida idolatria avareza inimizade intriga pornografia impureza sexual adultério fornicação e uma série de outras coisas semelhantes a estas que de acordo com a palavra de Deus identificam a presença do pecado em nossa vida você pode ouvir quantos sermões você pode orar até o dia do juízo para que Deus lhe encha do espírito santo mas se você não resolver o problema do pecado você não vai ser cheio do espírito santo então em termos práticos quando você sair desse evento e você disser a Deus qual a primeira coisa que eu tenho que fazer para ser cheio do espírito santo você já sabe a resposta Deus vai dizer você tem que resolver essa situação com essa pessoa você tem que restituir aquilo que você se apossou indevidamente você tem que consertar as palavras que você publicou na rede social contra fulano e ciclano e por aí vai Deus saberá lhe dizer exatamente o que você precisa fazer se você procurar de todo o coração mas agora continuando ainda tentar entender essa passagem aqui eu quero ver com vocês cinco orientações quatro ou cinco orientações que o apóstolo Paulo dá aqui para a igreja ainda com respeito a ser cheio do espírito santo que são os verbos de 19 a 21 no verso 18 ele diz encheiros do espírito é um imperativo e em seguida ele muda o uso dos verbos para particípios no grego que são os nossos gerúndios então encheu-se do espírito aí a gente pergunta a Paulo como Paulo resposta dele verso 19 falando entoando louvando dando sempre graças sujeitando-vos então os verbos que vem em seguida eles explicam como nós podemos ser cheios do espírito santo e quando a gente vê a simplicidade disso aqui a gente dá até risada quando a gente vai às vezes numa livraria e lá na sessão do espírito santo você vê assim o título 32 passos para o poder espiritual 312 chaves para a autoridade do espírito o segredo da plenitude espiritual eu estou vendo aqui cinco coisas que Paulo manda que são extremamente simples e qualquer pessoa pode fazer plenitude do espírito não é para uma casta não é para um elite dentro da igreja mas é a porção e a bênção que Deus quer dar todos os crentes em Cristo Jesus por isso que é uma ordem infelizmente há pessoas que se apresentam como vindas da parte de Deus como sendo detentoras de um conhecimento secreto gnóstico esotérico que tem uma relação especial com Deus inspirando temor reverência na parte daqueles que o seguem não tem isso na Bíblia plenitude do espírito não é só para apóstolo pastor presbítero bispo arcanjo sei lá mais o que é que tem hoje por aí mas para crentes comuns como vocês e como eu olha o que é que é dito aqui veja como Paulo orienta aqui pergunta Paulo como é que eu me encho do espírito primeiro falando entre vós com salmos salmos significa simplesmente o antigo testamento Paulo está usando uma parte uma das três partes do cano hebraico lei profetas e escritos ou salmos os salmos faziam parte dos escritos então é muito frequente os autores do novo testamento se referirem ao antigo testamento pelas suas partes a lei os profetas ou os salmos ou os escritos quando Paulo diz que eu posso me encher do espírito que nós podemos nos encher do espírito falando entre nós em salmos ele está dizendo simplesmente a medida que nós nos reunimos para falar a respeito da palavra de Deus estudar a palavra de Deus nós somos cheios do espírito santo e aqui realçando essa relação indissolúvel entre espírito e palavra o que é que acontece terminou o culto os crentes fazem aquelas rodinhas na frente da igreja vão falar de política vão falar de dorama socorro aqui Elda cadê ele vão falar da vida dos outros vão falar de tudo não é verdade aí durante a semana se reúne com os irmãos para falar sobre um monte de coisa mas eu tenho certeza que você já teve uma experiência de ir para um estudo bíblico durante a semana ou em casa mesmo você abrir a palavra de Deus com sua família ler a palavra meditar na palavra e você sente a presença do espírito santo o poder do espírito santo eu me encho do espírito falando com os meus irmãos a respeito da palavra de Deus note aqui a coletividade falando falando entre vós o desigrejado não pode cumprir isso pode não o desigrejado não pode cumprir isso ele não pode usar esse meio de graça que é a comunhão dos santos pela qual Deus nos enche da plenitude nos dá plenitude do seu espírito santo olha a segunda coisa entoando e louvando de coração ao senhor com hinos e cânticos espirituais cantar a Deus juntos entoarmos a Deus louvores que sejam espirituais ou seja que estejam de acordo com aquilo que o espírito santo revelou na sua palavra cântico espiritual não é aquele que o cantor gospel chega e diz assim meus irmãos eu vou cantar um hino que Deus me deu que Deus me revelou um hino vou cantar aqui e já começa assassinando o português e a gramática não é o espírito santo saberia falar português eu imagino eu imagino não creio em inspiração desse tipo não é não creio quando fala aqui de cântico espiritual significa cânticos que estão de acordo com aquilo que o espírito santo vem revelando na bíblia toda o que torna um cântico espiritual não é o tipo de emoção que ele evoca ou reação que ele provoca mas a veracidade do que ele ensina tem que ser tem que ter bíblia tem que ser verdade pode ser o cântico mais lindo do mundo e nós temos no nosso meio muitos compositores habilidosos mas a teologia tem que ser boa tem que ser boa teologia tem que cantar a verdade porque se você cantar o erro não tem nada de espiritual nisso aí depois do culto no domingo quando chegar na quarta-feira o pessoal já esqueceu que você pregou mas ele vai lembrar do hino ele vai estar cantarolando o cântico a importância de que os pastores assumam isso nas suas igrejas o pastor simplesmente às vezes pega essa área de cântico e deixa na mão do grupo de louvor lá pessoal que não se preparou não tem teologia são bem intencionados mas não tem teologia e você ouve cada coisa então o pastor devia puxar isso pra si examinar a letra dizer aqui na igreja isso aqui nós não vamos cantar não mas foi fulana de tal quem compôs canta não tem que cantar a verdade e não erros por mais bonitos que eles sejam terceira coisa que Paulo diz verso 20 dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus estamos seguindo verso 18 enchevam-os do Espírito como Paulo irmãos falando entre vocês com a palavra de Deus segundo cantando cânticos espirituais terceiro dando sempre graças a Deus por tudo o Espírito Santo não pode encher quem já está cheio de reclamação de murmuração de crítica de mágoa e de ressentimento não é verdade? por isso que ele diz aqui para você ser cheio do Espírito Santo você tem que viver uma vida de gratidão dando sempre graças a Deus em tudo ou por tudo as coisas boas as ruins as tristes as que ferem que magoam por que eu posso fazer isso? ou como é que eu posso fazer isso pastor? resposta simples acreditar no que está escrito em Romanos capítulo 8 que eu vou falar amanhã todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus se você crer nisso você vai viver uma vida de gratidão porque tudo que bater na sua porta terá sido enviado pelo Deus que te ama e que às vezes tem que ferir você para operar aquele bem maior que ele pretende em sua vida que é você ser semelhante a Jesus então dando graças a Deus em tudo e em quarto lugar verso 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Deus nos deu diferentes responsabilidades na sua igreja e nós ocupamos diferentes funções faz parte de nos encher do Espírito Santo reconhecer a dispensação de Deus as vocações que Deus deu e nos submeter àqueles que Deus colocou com autoridade sobre nós por que que isso é importante porque demonstra quebrantamento humildade e reconhecimento de que toda autoridade provém da parte de Deus portanto nós temos que nos sujeitar uns aos outros respeitar uns aos outros no temor de Cristo não com temores humanos mas no temor de Cristo e aí o apóstolo Paulo começa a dar alguns exemplos e que já é a última parte do que eu quero dizer para vocês que está relacionado às consequências de nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo no verso 21 ele diz sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo e a partir do verso 22 ele começa a detalhar essa submissão a mulher casada crente ela cumpre o mandamento do verso 21 de sujeição mútua sendo submissa ao seu próprio marido verso 22 as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor viu aí a ligação o verso 21 não está encerrando o assunto o assunto da submissão mútua continua no verso 22 só que agora Paulo está exemplificando olha a sequência encheiros do Espírito verso 18 como falando entre vós cantando em salmos dando sempre graças e se sujeitando uns aos outros mas em termos práticos Paulo como é que eu faço isso as mulheres se sujeitem aos seus maridos como se fossem sujeitas ao próprio Cristo ou como elas são sujeitas a Cristo então minha irmãzinha eu não quero saber quantos milagres você fez quantas revelações você tem se você usa coque se você é do ciclo de oração eu não quero saber esse tipo de coisa eu quero saber como é que você trata o seu marido eu quero ver no dia a dia como é que você trata o seu marido porque é isso que vai mostrar a sua espiritualidade ou não marido é a mesma coisa verso 25 maridos amai vossa mulher como é que um homem cristão casado demonstra submissão pedida no verso 21 quando ele ama a sua esposa e se entrega por ela como Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja também então meu irmão eu não quero saber de sinais prodígios maravilhas coisas extraordinárias que Deus faça para você eu quero saber como é que você trata a sua esposa é isso que vai mostrar de fato se você está cheio do Espírito Santo é revelador isso aí não é? revelador isso aí jovem não quero saber se você toca no coral na igreja na banda ou qualquer outra coisa eu quero saber capítulo 6 verso 1 filhos obedecei a vossos pais no Senhor pois isso é justo é isso que eu quero ver como é que você trata seus pais como é que os jovens como é que os solteiros mostram que estão cheios do Espírito Santo como é que eles tratam os pais e como é que os pais demonstram isso verso 4 e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor nada como filhos e a criação de filhos para indicar o nível de espiritualidade dos pais agora eu tenho uma excelente notícia para as mulheres aqui em português quando eu quero falar de dois homens que são pais qual é a palavra que eu uso? pais quando eu quero falar de pai e mãe qual é a palavra que eu uso? pais então o português tem uma mesma palavra para duas situações diferentes mas no inglês por exemplo é diferente se eu quero falar pai e mãe eu digo parents se eu quero dizer dois homens que são pais eu digo fathers em grego é a mesma coisa se eu quero dizer pai e mãe eu uso a palavra gonés significa genitores se eu quero dizer dois homens que são pais eu uso pateres de pater que significa pai olha só que curioso aqui no verso primeiro quando diz no capítulo seis filhos eu obedecei a vossos pais pais aqui é pai e mãe no grego mas quando chega no verso 4 e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira mas criais a disciplina e a administração do Senhor são os homens de quem é a responsabilidade de cuidar dos filhos e de educar os filhos é do pai veja como a gente inverteu os papéis é mamãe que faz isso não é mamãe que sandálias havaianas há 30 anos ajudando você a educar seus filhos não é mamãe que faz isso pois é está errado muitos homens estão abdicando o seu papel bíblico não estou dizendo que a mãe não possa fazer isso mas a responsabilidade de criar os filhos na disciplina e na administração do Senhor é do pai então eu vou dizer pai o que me interessa o que vai mostrar que você está cheio do Espírito é exatamente a maneira como você educa o seu filho a sua preocupação com a descendência que Deus lhe deu é isso que vai mostrar o quanto de fato você está andando no Espírito Santo e o mesmo princípio no verso 5 olha quanto a vós outros servos obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo Paulo está desenvolvendo o verso 21 do capítulo 5 quando ele diz sujeitai-vos uns aos outros os servos se sujeitem aos seus patrões trabalhem sejam o melhor empregado da empresa e aí vai mostrar que você está cheio de Espírito Santo uma vez recebi um irmão lá no meu gabinete no escritório dizendo pastor eu queria que você orasse por mim porque eu fui demitido mas você não trabalhava na fábrica de fulano que é crente nosso irmão e membro aqui da nossa igreja é pastor mas ele não gosta de crente não ele me perseguiu perseguiu até que me botou pra fora isso tá bom então tá bom Deus abençoe que você consiga um outro emprego ele saiu peguei o telefone e liguei fulano tu demitisse Zé nosso irmão membro da igreja aqui demitir pastor mas como é que você fala um negócio desse pastor era o pior empregado que eu tinha o Zé chegava tarde não fazia as obrigações pegava o tempo que ele tinha de trabalho pra ficar cantando o hino lendo a bíblia fazendo reunião promovendo desavença dentro da fábrica criando um clima que não tinha condição nenhuma era o pior empregado que eu tinha pastor aí depois vai se queixar que foi perseguido por amor de Cristo foi não ele foi demitido porque era um péssimo funcionário os crentes deveriam ser os melhores funcionários e pra ninguém pensar que eu sou contra evangelismo no horário de trabalho eu digo que eu não sou e digo que o crente precisa ter sabedoria porque ele tá sendo pago pra fazer um determinado trabalho e ele tem que saber exatamente a hora em que é que ele pode usar seu tempo pra fazer esse tipo de coisa se não vai acontecer esse tipo de crítica também seja o melhor empregado da empresa onde você trabalha e aí você tá cumprindo sujeição mútua buscando a plenitude do espírito e da mesma forma os senhores verso 9 procedei para com eles deixando as ameaças sabendo que o senhor tanto deles como vós está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas perceberam como a plenitude do espírito santo ela se estende a todas as áreas da vida e que a visão que nós temos de que o poder do espírito e a plenitude do espírito se resume aos nossos cultos de domingo em nossas igrejas como isso é reducionista como isso diminui o poder do evangelho a pretensão do evangelho a pretensão do evangelho é conquistar o mundo é transformar o mundo pelo poder do Cristo ressurreto nós reduzimos isso aos nossos cultos de domingo quando o apóstolo Paulo nos ensina aqui que a plenitude do espírito tem impacto no meu casamento na criação dos meus filhos e no meu comportamento durante a semana no meu trabalho quer seja como empregado quer seja como patrão quando nós falamos de avivamento tem gente que diz o Brasil está vivendo um avivamento será meu irmão imagine se os crentes nós somos quase mais de um terço da população mais de um terço da população brasileira imagine se todos os evangélicos fossem cheios do Espírito Santo como está escrito aqui porque para mim plenitude do Espírito é isso aqui pode ter outras coisas pode mas são absolutamente secundárias e não essenciais mas é isso que muda países é isso que muda corações e transforma sociedades quando a igreja entende que a plenitude do Espírito Santo através da igreja se estende e tem efeitos em todas as áreas da sociedade e da nossa existência por isso que eu quero terminar nessa noite com um apelo para vocês pensarem para vocês refletirem sobre essa questão somos de fato uma igreja brasileira cheia do Espírito Santo se somos porque que nossa presença em solo brasileiro parece não fazer diferença na ética na moral na política na economia nas artes na educação uma vez que nós percebemos que há uma relação entre o Espírito Santo e todas essas coisas queridos que Deus tenha misericórdia de nós que Deus nos perdoe e que ele nos quebrante e que ele de fato nos encha do seu Espírito Santo de verdade para que a gente veja transformação do nosso país amém vamos ficar em pé em nome de Jesus amém amém